Olá, aqui é a Júlia e hoje eu vou ensinar você a fazer o seu check-in online no Amish Hostels Rio de Janeiro, Brasil. Você pode fazer a partir do momento que você recebe a sua confirmação de reserva no seu e-mail. Então, na primeira página, é muito importante que você selecione a unidade que você vai ficar, Ipanema Rio House, e clique que ele vai te levar para uma página para colocar informações a partir do seu idioma. Aí você coloca aqui, você reserva no seu nome, você coloca o seu nome completo, a data de chegada e a data de saída, e sua data de nascimento. Eu nasci dia 24 de agosto de 94, então quem quiser me dar parabéns nessa data, eu vou ficar super feliz. Aqui você vai para uma outra página para colocar mais informações, e se você tiver um código VIP, é muito importante que você coloque nessa abinha aqui, toda em maiúscula. Vamos supor que meu código é o Amish, então eu coloco em maiúscula nessa caixinha. E prossigo com o meu check-in, com as minhas informações, falo as respostas de FQ aqui antes, e é muito importante que vocês coloquem essa parte. Na verdade, todas as partes são muito importantes, o motivo da sua viagem, todo detalhe é muito importante para que a gente possa fazer um serviço personalizado. Eu descobri o Amish pelo Instagram, então você coloca o Instagram, eles têm uma página super bacana, que é o Amish Hostels Rio de Janeiro, e eles têm várias dicas da cidade, sobre o que fazer, e que você vai continuando o seu check-in. A preferência de viagem é muito importante que você marque até 5, que aí eles vão personalizar essa parte para vocês no final do check-in. você finaliza, então é muito importante que vocês façam isso, e é muito importante que vocês façam o check-in antes da chegada de vocês, porque já desliza tudo, você não precisa ficar esperando para terminar o seu check-in, você chega, já descansa, ou chega, vai direto para a praia, se você preferir. E aqui termina com a página de passeios que são oferecidos, oferecidos, e você pode comprar antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro. Então é isso, a gente espera você no Amish Hostels Rio de Janeiro, e até a próxima.